mas eu tenho a sensação que esse filme ele não é bem só dentro da família a história se passa dentro da família mas a questão é uma questão pós a libertação dos escravos nos Estados Unidos e os negros ainda totalmente oprimidos então como a gente fala aqui de sociedades opressivas esse daí a gente está olhando uma outra categoria de opressão, é bem diferente de olhar a Liz Schindler e olhar agora para esse outro tipo de opressão então imagina o negro que viveu sobre a dominação do branco tinha seu primeiro espaço ali de ter sua própria fazenda, seu próprio negócio mas mesmo assim ele estava ainda oprimido, e aí esse filme fala da opressão da mulher negra então existe a opressão dos negros e a opressão da mulher negra você vê assim ou não? Como que você vê? Então, de certa maneira eu vejo assim também mas é porque assim, eu acho que é um filme que ele não bate muito forte nessas relações sobre o domínio branco quer dizer, praticamente tem dois personagens brancos no filme inteiro é o prefeito e a esposa do prefeito e aí a gente vê que ela é extremamente racista que ela é uma pessoa detestável que é aquele pior tipo de racismo que é um racismo entre aspas inocente que é um racismo legítimo porque de fato ela acha que ela está falando com uma raça inferior não é simplesmente um ódio ao diferente é a certeza da inferioridade do outro então assim, eu acho que esse filme eu falei isso porque é um filme que claro que a gente está lidando com essa situação de uma recente escravidão que terminou mas ao mesmo tempo os negros eles conseguiram um lugar para eles uma cidade, uma igreja, um bar, entendeu? eu acho que é um filme que boa parte dele poderia ser transposta para um ambiente branco eu acho que não teria tanto impacto entendeu? eu não sei se eu concordo muito com isso porque o negro até hoje aqui no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos ele é segregado existe todo esse discurso discurso de acolhimento discurso de integração mas ele na verdade vive separado então o branco não teria muito sentido no meu entender desse momento pelo menos não teria muito sentido o branco ele não passou por esse tipo de opressão porque ele não tem esse histórico anterior e outra coisa que me vem muito forte isso daí você pode ver o racismo ele está como que você chama? você falou essa palavra outro dia eu gostei estruturalizado? estruturado? estrutural é, um racismo estrutural o oprimido a gente falou acho que já uma vez disso eu vi isso daí do Paulo Freire se a educação não é libertária o oprimido ele quer ser o opressor então o negro foi oprimido o tempo todo e nesse momento que ele tinha algum espaço o homem ele era totalmente opressor com respeito às coisas da vida então ele tinha esse olhar assim meio que de ver a esposa dele como uma escrava dele como se não tivesse outro caminho ele estava ainda num papel de tremendo opressor não, sim, sim eu entendo mas por exemplo assim eu acho que essa opressão da mulher também teria num casal branco da época entendeu? entender a mulher como uma posse deve cuidar do lar ser submissa enquanto ele teria um prazer verdadeiro e sexual num ambiente mais promíscuo que seria o prostíbulo tanto que ele traz a prostituta pra viver na casa dele então assim eu acho que nesse sentido há uma expressão da condição da mulher nessa sociedade mas sim eu concordo com você há uma aquela coisa da força quer dizer o negro ele não poderia arrebater contra o branco porque tem toda uma estrutura social que favorece o branco como a polícia que entrou no meio pra bater na negra e prender ela depois que ela dá um murro no prefeito sendo que ela já estava coada pela comunidade ainda entrou a polícia pra bater nela então ele acaba descontando a raiva em quem ainda seria mais inferior que é a mulher negra então ela estaria na base da pirâmide quer dizer tem um homem branco tem uma mulher branca tem um negro e aí tem a mulher negra e aí a gente vê essa base da pirâmide passando pelas suas peripécias ao longo do filme